O papel torna-se escuro enquanto as rimas chovem A esperança está na mente daqueles que promovem A vida é uma aventura e complica muito Insiste, gajos nunca dão-se por vencidos O mundo mente feia, eu senti-nos de medo Eu falhei muito grave, já causei feridas Já cansei de ser rígido, sei que eu não devia Já roubei e não doeu porque já faziam Me tornei um monstro, falo em forma de poesia Super nem um policia, nossa era pá Com uma nota não aceita e para rapar cabelo O espantoso recebeu com sorriso feio Nanhamento, culpa toda é mesmo do gofé Não toma medidas simples e causa feridas No hospital a mesma chita é culpa do gofé Tem doente nesses pangos, falcão sem comida Geração essa não se importa com ninguém O coveiro, jopa duro, salário e miséria Engravadado só sentar e receber bem Essa leite hoje em dia dá matar a fé Ser mulado na entrevista se remete bem Tente ser um moreno boios de café For um credo como eu, te rejeitam bem Interromper a saga da origem, novos danos Talvez eu seja um pouco, pouco de moço Talvez eu seja um pouco, pouco de moço Aos olhos do sistema sujo feito porco Não sou ninguém molado se remete bem Não importa o que fazes que é na via Te precisa no final, tá na pia Aos olhos do sistema sujo feito porco Não sou ninguém molado se remete bem Não importa o que fazes que é na via Te precisa no final, tá na pia Eu tô cansado dessa merda de ficar calado É tanto fingimento, juro, não tô preocupado Se eles mentem na cara do povo todo São humildes na via e em todas forças Enquanto um outro espaço aumenta o desenvolvimento No meu aumenta a pobreza e muito fingimento O povo ainda é babado nos tempos de votos São chamados de filhos e de querido povo As promessas são várias em cada estante prada Mas lá no fundo soubemos que a língua é uma espada Prometem alcaturar estrada no bairro de cada Prometem fazer furos de água nas zonas urbanas Os jovens não são enganados com oportunidades Prometem fazer uma escola e uma faculdade Esquece quem que estuda lá é de uma família grande Não importa se no seu currículo tem uma nota grande Precisa ter alguém confiado pra expandir teu nome Que tenha sempre as costas quentes, que não falta o mano Mas no fim nada disso é cumprido Eu tô cansado dessa merda de ficar calado E dando fingimento juro não tô preocupado Se eles mentem na cara do povo todo São humildes na via e em todas forças Eu tô cansado dessa merda de ficar calado E dando fingimento juro não tô preocupado Se eles mentem na cara do povo todo São humildes na via e em todas forças Açoios de um sistema sujo feito porco Não sou ninguém mulato se remete bem Não importa o que fazes que é na via O que precisa no final dá na pia Açoios do sistema sujo feito porco Não sou ninguém mulato se remete bem Não importa o que fazes que é na via O que precisa no final dá na pia E é incoligível Se espanso O que precisa no final dá na pia O que precisa no final dá na pia